Está mais do que claro que precisamos fazer uma grande reforma no ensino médio, começando pelo currículo. É preciso implantar uma mesma base curricular para as escolas de ensino médio, pois só assim será possível estabelecer metas e prazos a serem cumpridos. Também é preciso repensar o seguinte, hoje o aluno do ensino médio tem 12 matérias, o que já é bastante excessivo. Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo as 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem.